Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o André e eu tô na área. Então pessoal, é... Dessa vez eu vou gravar um vídeo muito legal, tá cara? Eu vou abrir aqueles 4.200 e 1 meia de Natal E vamos ver quanto a gente vai conseguir de gold, beleza? Então, vamos começar o vídeo porque... São muitas meias, tá? Muitas meias... Vamos abrir aqui e vamos ver pra quanto a gente vai de gold. Importante é gold aqui e experiência, tá? O resto não importa muito não. Mas agora com essa internet aqui, né? Peraí que eu vou dar uma pausa no vídeo e vou mudar de internet. Não, pegou aqui. Ó, 200. 300. Mais 500. Bom, daí vem mil. Só que tá demorando demais. Então eu vou pausar aqui e vou voltar com a internet, tá? Bom, já voltei aqui com a minha internet. Ó, como pode ver aqui eu tô usando 4G. E vamos voltar a abrir. Eu espero que a internet melhore. Ai, ai. Eu não queria ter que editar esse vídeo, mas eu vou ter que editar. Dezenove mil. Cara, que demora. Vamos lá, 20 mil e 500 agora. Quer ver? 20K e 500. Não, só 20K. A cada 35 que eu tô abrindo, tá vindo 1K de gold. Então se continuar... Isso tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Porque aí com 3.500 eu consigo 100K. Não. Dessa vez eu consegui só 600. Não. Não. Galera, eu vou dar uma acelerada no vídeo bem aqui, tá? Ou antes. Vai depender de como vai tá o meu celular pra editar. Desculpa. E vou colocar alguma música aí bacana, tá? Fica ligado. FICA LU FICA LU FICA LU FICA LU Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. .